Foram 125 palantes de Imbuia apreendidos em uma fazenda pela Polícia Militar de Palmas nesta quinta-feira. A ação da PM partiu após uma denúncia anônima. Na data de ontem, por volta das quatro da tarde, a nossa equipe da Patrulha Rural recebeu essa denúncia, dando conta de que em uma propriedade rural localizada próximo da divisa do município de Palmas, no ponto de serrada, havia algumas pessoas com motosserra derrubando árvores nativas, fazendo o corte das mesmas e transportando-as no caminhão. Quando chegou no local, a equipe constatou que, de fato, estava ocorrendo sim o desmatamento irregular, mas já não havia mais ninguém no local. Localizaram essas Imbuias já cortadas em toras e algumas outras situações de árvores já cortadas também, configurando o crime ambiental. Então, as madeiras foram apreendidas, já estão recolhidas aqui no pátio do quartel da segunda companhia. O proprietário dessa fazenda foi identificado, em que pés não estava no local, e será encaminhada agora a documentação para as providências pelo Ministério Público. O comandante ressalta a importância da comunidade auxiliar a polícia, denunciando possíveis crimes. Muito importante esse vínculo, essa ligação com a comunidade. São apenas as pessoas da comunidade que podem trazer essas informações para nós. É muito difícil que a gente tenha o alcance com essa amplitude, para detectar esse tipo de situação. Mas, com certeza, com a participação da comunidade, a gente consegue uma eficiência maior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.